Sou cadeirante desde o nascimento. Gostaria de saber se, quando desencarnar, precisarei de algum equipamento para a minha movimentação no plano espiritual, uma vez que uso cadeira de rodas desde pequeno. Olha, é até esperado que você, num primeiro momento, até experimente esse tipo de situação. Que você, voltando ao mundo espiritual, por um condicionamento psicológico, tenha dificuldade para andar sem um instrumento. Mas isso deverá ser um processo de readaptação, onde você, num breve tempo, que vai depender muito de cada indivíduo, vai ter os exercícios para a retomada. Então, como é um processo de vida como cadeirante há muito tempo, tem uma dificuldade um pouco maior para que você se adapte. Mas isso é uma questão de pouco tempo. É como, por exemplo, a pessoa que desencarna com um câncer, com uma doença qualquer, os espíritos vão acompanhando, vão estimulando, vão oferecendo oportunidades para que você exercite, com passos, e aí, em breve, o espírito começa a apresentar a característica já de vencer essa limitação, que ela é puramente física, mas ela ficou armazenada no psiquismo, e aí a gente começa a apresentar. No livro Memórias de um Suicida, os internos no Hospital Maria de Nazaré, que chegaram profundamente sequelados em função do suicídio, eles afirmam na obra que, dois meses depois de internados, com as sessões de passes que eles recebiam, eles já se sentiam bastante mais refrigorados, sem os aspectos das doenças que eles haviam trazido. Então, veja que é um intervalo de tempo curto, aí a pessoa já começa a tomar e vai pegar a mobilidade, porque, na verdade, o espírito não anda com as pernas, ele anda com a mente, mas é preciso disciplinar a mente para que a gente consiga ter esse exercício vencido.